Muito bem amigos do OlharTV.com, você ligadinho com a gente no Lado Bom de Alvorada. Comigo hoje, é mais uma vez, ela, prefeita de Alvorada, nossa deputada estadual, hoje no governo do estado. Estela Farias, teve recadinho, o pessoal nos acompanha no Lado Bom de Alvorada. É um prazer muito grande estar aqui com vocês do OlharTV mais uma vez, vocês que fazem um trabalho tão bonito na nossa cidade, que como tu mesmo disse toda hora, né, mostra o lado bom da cidade. Hoje a gente é aqui, podendo curtir essa festa, né, de posse do nosso companheiro Maurício Cardoso, que assume no lugar do nosso também querido amigo Moacir Carleço. Essa é uma instituição que já tem, vai fazer 40 anos e que tem sido tão importante para a cidade, né, que congrega as pessoas, que articula a política para o desenvolvimento da cidade e que efetivamente, eu penso que nós vamos viver num momento muito rico e essa posse, ela é, eu diria assim, num momento muito adequado. A gente dizia, ainda há pouco tempo atrás, quando vimos a esta casa pedir o apoio das lideranças da indústria do comércio aqui da cidade, para o nosso candidato, então, Tarso Genro, a gente dizia, olha, nós queremos andar de mãos dadas, o Brasil pode andar de mãos dadas com o estado, vamos dar oportunidade, chegamos lá. Eu hoje me sinto muito orgulhosa na condição de deputada eleita pela minha cidade, mas também na condição hoje do secretário de Estado, da Administração dos Recursos Humanos, dizer que venho aqui a esta casa, volto aqui para trazer, né, eu diria assim, o abraço do nosso governador Tarso Genro, mas também reafirmar o compromisso desse governo. Um governo que está recém no seu primeiro ano de gestão, mas que já está aí captando recursos, tendo confirmado recursos, vindo de tudo que é lado, um governo que tem sido muito ágil e que eu não tenho nenhuma dúvida, tenho muita convicção de que não vai nos faltar, nós vamos conseguir ter um apoio importante para o Distrito Industrial, que é um pleito histórico dessa instituição, da Associação Comercial Industrial, do povo da nossa cidade. Como aqui foi bem dito, inclusive, pelo atual prefeito, essa é uma cidade que começa a receber investimentos importantes do governo federal, o Instituto Federal é uma realidade, o Instituto Federal, ele vai, de fato, mudar a história da cidade, porque ele vai formar, capacitar homens e mulheres, jovens, né, meninos e meninas aqui da nossa cidade, que vai, com certeza, isso também possibilitar a chegada de novos empreendimentos. E eu vim aqui hoje com isso, trazer o abraço, reafirmar o compromisso, vamos estar logo, logo, fazendo agenda com o nosso secretário de desenvolvimento econômico, Mauro Kniginic, que é o homem, eu diria assim, que está pensando toda a estratégia de desenvolvimento do Estado, onde nela está incluída os investimentos nos distritos industriais por todo o Estado. Então, nós, Alvorada e Viamão, temos sim, né, que buscar junto a este governo, que hoje está sim, aliado, caminhando lado a lado do governo federal, né, e nós também botarmos aí Alvorada nesse trilho, com certeza. Essa é a nossa Estela Fares, né, pessoa de conteúdo, pessoa de trabalho, que a gente admira, né, e está sempre à sua disposição. Claro, o ano eleitoral, né, o ano de política, não tem como a gente não falar de política, né, a gente tem algumas limitações por questões, né, de justiça eleitoral. O que é que se pode dizer aí, pessoal de Alvorada, pessoal que te curte, né, os teus eleitores, tem uma massa na cidade aí, que te apoia, curte o teu trabalho, o que é que eles podem esperar nesse ano 2012 aí? Um ano de disputa, Alvorada tem seleções muito acirradas, muito disputadas, né, e a gente vem sim com a nossa pré-candidatura, há mais de uma pré-candidatura hoje, está se colocando duas, três pré-candidaturas, e eu acho que nós vamos ter um ano de um belo debate, um debate de demonstração de projeto político, de defesa, né, nós, tu nos conhece bem, nós somos uma defesa muito convicta dos nossos projetos políticos, não somos melhor do que ninguém, mas achamos que temos sim uma proposição diferenciada para a cidade, e vamos ter mais uma vez a oportunidade de respeito eleitoral, de estar trazendo a nossa mensagem, buscando, obviamente, o apoio da nossa cidade para o projeto que nós defendemos. Então é isso, né, é só o que nós podemos falar, não dá para avançar mais do que isso, né, mas tem convicção de que as coisas estão mudando, o país hoje é outro, né, o país efetivamente, a gente olha para a nossa cidade e vê construções para todos os lados, né, empreendimentos novos chegando, né, isso é, obviamente, um novo momento histórico que o país vive. Aquela máxima de que mais de 30 milhões de pessoas saíram da linha da miséria e hoje estão, evoluíram para a classe média, é uma realidade, e Alvorada é a prova viva disso, a gente observa, verifica, há um aumento da renda familiar na nossa cidade, mas, obviamente, que isso tem que vir conjugado com um projeto que acelere o desenvolvimento dela, e eu acho que agora é o momento adequado, tem tudo para a gente juntar, todos os projetos, e é por isso que nós vamos estar lutando e pleiteando agora na eleição de 2012. Excelente, a gente vai ter um debate todo especial no OlharTV.com, né, a gente vai tratar muito mais sobre esse assunto esse ano, que é um ano todo especial para nós, de Alvorada, para a população, para a comunidade, local, aqui, sempre por essas questões da cidade, né, e se é o lado bom de Alvorada, a gente está sempre presente, e tu, Estela, em nome do OlharTV, em nome do nosso público, a gente te agradece por estar nos acompanhando, a gente vai entrar no quinto ano já, no ar aí, fazendo a programação, tu ainda há pouco mencionava, comecei com uma camerazinha, a gente está ampliando aí, graças a Deus, vem aí um site todo novo, vai poder acompanhar, e claro, os teus vídeos são de mais, né, maior sucesso na nossa programação, né, o teu trabalho, a tua campanha, né, as festas da vitória das Célia Farias, como deputado de Alvorada, o pessoal acessa, acessa e divulga bastante, então, te agradeço pelo Ibope também, que você nos permite ter no OlharTV.com. Eu aqui agradeço a vocês, pela existência de vocês, pelo trabalho, pelo ano de vocês, e pelo teu crescimento, a gente está vendo, né, o quanto tu está crescendo, a tua equipe já, cada vez mais reforçada, dando já emprego para a nossa organizada cidade, isso é muito legal, tenha muito sucesso sempre, naquilo que for possível sempre te ajudar, eu quero poder ajudar, né, eu já gostaria de ter desenvolvido algum projeto conjunto, eu acho que isso não foi abdicado ainda, desse sonho que ainda vai ser realidade, mas vocês hoje já fazem parte da nossa história, e tem construído, sim, eu diria, tem contribuído muito para a nossa cidade, então, vocês é que merecem todos os parabéns, e assim, ó, conta com a gente, tá, com a parceria, com o respeito, com a admiração, então, obrigado pela oportunidade. Excelente, a gente está aqui no coquetel, é, pessoal da Cial, vamos acompanhar a Estela, obrigado por esse tempinho com a gente, aí, sucesso. Um grande abraço, um grande abraço. Olhar TV Futebol, o seu canal de TV na internet.